E aí galera, tudo bom com vocês? Então, vamos continuar aqui de onde parou, os Silent Hill são dublados. E o que você quer dizer com um deles? Você tá junto com aquela Cláudia, não tá? Cláudia? O que tem ela? Ela me pediu para te encontrar, só isso? Então você é um deles. A Cláudia fez tudo isso? Olha, eu só fui contratado para te encontrar. Eu não estou do lado de ninguém. Eu não sei nada sobre isso. Por que você não começa me dizendo o que aconteceu aqui? E aqueles monstros? O que diabos eram aquilo? Olha, eu não sei muito mais do que você sabe. Tudo que eu sei é que tem algo muito estranho acontecendo por aqui e eu... E eu tenho uma estranha sensação do que tem a ver comigo. Talvez você seja só um nosso espectador, mas eu não consigo sentir pena de você porque você me colocou nisso. E se você não tivesse me encontrado... Do que você está falando? O que há de tão especial em você, afinal? Se eu soubesse, eu não estaria tão confusa, você não acha? Mas eu sei que tem algo. Deixe que tem algo que eu estou fugindo e esqueci. Faz muito tempo. Mas como eu não lembrei disso? O que há de errado? Nada. Aonde você está indo? Eu vou pegar o metrô de volta pra casa. O que eu devo fazer? Segue ela. Eu vou saber. Vamos lá, hein? Agora é a parte do metrô. Ranzel Street. Vamos seguindo pra cá. Deixa eu checar essas portas. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, não tem um bilhete. Aqui tem um jornal, ó. Vou voltar às 11 horas da noite. Dia 4, homem, não sei o que. Blá, blá, blá. Vou passando rápido, mas aí se vocês quiserem ler, é só pausar o vídeo. Explorando tudo aqui. Já explora aqui, já vim pra cá. Aqui eu já olhei também. Aqui já olhou. É, vamos ter que voltar ali. Tinha que ter pulado. Ah, não. Peraí, peraí. Vamos voltar. Eu acho que tinha um mapa por aqui. Vamos reto primeiro. A propaganda do gato. No começo aqui é meio chatinho. Mas depois começa a fazer sentido. Vou pegar esses remédios aqui. Eu vou escolher essas portas, porque... Depois fica muito ruim. Com certeza que eu não posso fazer isso. Então vamos subir. Ah, tem uns dodge aqui já. Morre. Chuto outro, chuto outro. Isso. Esse outro ali não morreu ainda não. Agora morre, né? Tá, aqui já explorou. Agora vou olhar... Agora vou olhar... A outra rua aqui, ó. Tem um círculo de save aqui, mas eu não vou salvar agora. Vou descer por aqui, ó. Cheio de cachorro aqui, mas vamos ignorar. Ah, eu vou descer aqui. Ai, ai, cadê? Aqui, ó. Vou descer aqui. Quebrar nozes. Quebrar nozes. Que seja, a gente vai precisar ir lá na frente pra... Usar nozes. Usar no item ali. Descer no outro aqui. Ah, tem um cara ali, ó. Ah, tá nem comendo todo o cara. Esse cara não tá dormindo. Já tá nem aí pra mais nada. Deixa eu voltar agora. Tá. Cadê o item que pegou? Vou recarregar isso aqui. Isso. Agora é só passar. Ah, aqui, ó. Uma doze de presente. Deixa eu já equipar ela. Essa arma é muito boa. Já apareceu o gordão, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Em vez de usar ela... Ele já tá deitadão mesmo. Eita. Aí, ó. Aí já não gasta, entendeu? Não gasta a munição. Só que ele me deu um belo de um soco aqui. Pera aí. Pronto. Ele não tem mais nada. Ah, cachorro. Tá trancado. Eita. Vamos lá que eu vou pegar o C ainda. Vamos, vamos, vamos. Vamos que você vai pegar. Na hora certa, hein. Ah, nossa. Apareceu um monte. Não. Não dá não. Tem uns bicho ali do outro lado, hein. Vamos tranquear a porta aqui. Porque se você precisar passar do outro lado, fica mais fácil. Ali, supostamente tem que ir, mas... Eu não lembro se... Eu não lembro se... Podia passar agora, cara. Eu acho que não posso passar agora. Eu não tô sem mapa ainda. Bargain Street. Vou ter que lembrar disso. Porque tem que achar um livro. Para ela passar ali. Porque se não vem um trem... E roda ela. Vamos voltar, então. Aqui é onde tava o bicho. Eita, agora apareceu os bichos, hein. Aqui é só dar um nega nele, ó. E usar, ó. Espada Shein. Deixa eu voltar. Eu tenho que achar esse mapa, cara. Porque andando sem mapa é muito ruim. Aqui, ó. Agora sim. Deixa eu já abrir ele. Tá. Vou descer por aqui, ó. Deixa eu ver se eu já andei por aqui. Do outro lado. Agora só falta o livro. Achar o livro. Tem aqui naquela plataforma 4. Do outro lado. Aqui naquela plataforma 4. Descer ali, ó. Vamos lá do outro lado ali. Deixa eu ver aqui. É pra cá mesmo. Deixa eu olhar aqui se tá indo o caminho certo. E aí, cacilda. É lá do outro lado, cara. Agora, a gente tá dando volta. Então é pra cá, ó. Vamos, reta. Corre, mulher. Agora sim. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui que a gente precisava achar. Cague em mim. Que aí, ó. Eles falam que... Se você for no último lugar que aconteceu o evento na hora e o tempo exato, acontece a mesma coisa. E a gente viu no jornal que tinha um acidente aqui. Olha lá, ó. Isso acontece muito no Japão. Sup, 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 sup. Agora sim. Agora vamos poder voltar. Agora eu tenho que voltar naquela porta vermelha. Acho que é pra cá, ó. Ó. O metrô deles é praticamente uma cidade de embaixo. É, eu tinha destrancado isso aqui, ó. Eu destranquei a porta. Não sei porque trancou de novo. Sacanagem. Agora vamos voltar e ativar a coisa aqui. Corre, mulher. Corre, corre, corre. Sobe. Aí, ó. É o trem fantasma. Vambora lá. Acontecendo parece que era pertinho, mas é estar lá na frentão. Então, vamos lá. Ah, na última porta do negócio. E aí? A parte do metrô concluída. Tchau. Se inscreve aí, hein, gente. Se inscreva no canal. Vamos lá. Deixar de conversa. Vamos lá, hein. No trem fantasma agora, hein. Deixa eu equipar... Deixa eu equipar... A doze. Toma. Não vou ficar gastando munição com esses bichinhos, não. Peraí. Pronto. Agora sim. Tira, 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 tira. Isso. Chuta eles. Chuta eles. Vambora. Vamos que vamos. Eita, agora esse aí é grandão, ó. Ó o filhinho dele lá, ó. Vai, 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 vai. Nossa. Isso. Esses bichos esquisitos. E aí, galera, continuando de novo. O jogo tinha travado. E aí, jogo. Bom, acontece. Fazer o quê? Faz parte. Já tem um bichão ali. E aí, você eu tiro nele, ó. Chuta ele, chuta. Chuta a mão dele. Isso. Morre. Achando que você tá começando a gostar disso. Agora morreu. Nossa. Vai, onde o bicho? Isso. Ele tinha bloqueado o caminho. Vamos continuar. Ô, motor. Carregando boi, não? Há um símbolo de save aqui. Não vou salvar agora, não. Não. O cenário tirando todo, velho. Que foda. Isso que não é no Play 2, hein? No Play 2 tinha pouco poder pra isso. Desse jeito. Eita, ele tá cheio de bicho aqui. Só vamos. Só vai. Eita, volta, 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 volta. Tá tudo ruim. Tá tudo ruim. Tá dando bem. Tem que pegar o mapa primeiro. Tem que pegar o mapa primeiro. O mapa. Sai, sai, sai. Desvia eles. Vai desviando. Estrela do amanhã. E o mapa. Mapa do viaduto. A gente nem tá no viaduto. Isso aqui é um esgoto. Sangue vazando do armário. É, melhor deixar fechado. Acho que não tem mais nada aqui, não. Vamos continuar. Então, tamanho do bicho. Sai fora. Nosso filhotinho gostou, não. Morre de acho. Vou cagar essa munição com esses bichos, não. Deixa eu pegar minha arma, não. Mal ruim. Não. Deixa eu olhar o mapa. Tem alguma coisa ali. Ah. Tem esse bicho de novo. Eita, tem alguma coisa. Tá muito lento. Como é que é um corredor grande, vou fazer o seguinte. Vou dizer que é o colete para correr mais. Aí, ó. Agora sim. Gotta go fast. Parece que eu voltei, ó. Deixa eu ver o que tem por aqui. Deixa eu entrar aqui. Sala de controle. Tem um buraco cheio de água suja. É. Não vai dar para passar aqui agora, não. Vou ter que pegar combustível para cá. Vou ter que achar o galão. Ih, negócio com algum combustível. É, não. Aqui tem um negócio de combustível, ó. Mas eu não tenho um galão ainda. Tem vida. Deixa eu ver. Tem munição também. Vou salvar aqui. Aqui é bom, né? Vamos prevenir. Tá. Vamos sair daqui. Já sabemos que tem que pegar o galão e voltar ali, ó. Bom, que o bicho está louco aqui. Eita. Eita. Deixa eu vasculhar aqui. Não tem nada. Esse bicho aí, cada vez que eu passo aqui, aumenta de tamanho. É, aqui é só uma sala vazia de bicho. É. Aqui é só para perder tempo. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Vamos voltar. Deve ser lá na frente, então. Que deve ter que ir. Não tem nada. Tá trancado. Vamos lá, répera. Gritar aí. Vamos entrar aqui. Lá vamos nós de novo no corredor. Eita. Não. Vamos lá. E aí, saia da frente. Não vou ficar gastando missão com esses bichos agora não. Deixa eu ver, tem mais passagem aqui pra baixo. Vou matar esse aqui. Como só tem mais um. Ah, aqui ó. Esse aí serve pra gente colocar a gasolina. Já achamos que queria. Mas vamos continuar explorando. Missão. Agora é só voltar. Bom, como tem esse corredor grande pra caramba e há muita passagem até chegar ali. Vou dar uma olhada aqui que tem aqui pra frente. Já estamos aqui mesmo. Depois de passar aquele corredor de novo vai ser fogo. Ah, não tem nada. Então, vamos embora. Acabou a esperança. Agora é só voltando mesmo. Vamos lá de novo, hein? Eita, pegou ainda. Vamos correr. Corre que corre. Se inscreve no canal aí. Vem, gente. Aproveitar esse corredor grande. Dá o like e se inscreve. Acompanha a série aí comigo. Conto com vocês. E com suas inscrições. Tá. Vamos continuar aqui. Pra cá. Eita. Quarto agora é dois. Quarto agora é dois. Vou usar a garrafa. Pra encher de gasolina nele. É óleo. Vou salvar aqui. Vamos voltar. Vou colocar o óleo lá na máquina. Ah, o bicho encolheu, ó. Multiplicou agora. Eita, não. Tá aqui ainda. Uma hora é óleo, uma hora é quilosene, outra hora é gasolina. O negócio não decide o que é que quer, não. Olha os gráficos. Outra HD. Deve estar fedendo de com força ali, pra ela falar isso. O chão tá até pegajoso, ó. O rio vermelho. O rio vermelho. Deixa eu ver se eu tenho um mapa. Deixa eu vir pela direita. Vamos explorar pra cá primeiro. O que é isso? Tem um bicho voando aqui? Ah, não. É aquele grandão. Deixa eu pegar. Minha 12. Agora é só chutar. Toma. Tem um bicho, dear. Um monte de lixo. Ah, um secador aqui, ó. Esse aqui que hoje a gente vai precisar pegar. Vamos voltar. Ah, o bicho já sumiu, ó. Já foi bichar em outro lugar. Não, não. Nossa, que susto, vai. Eu pensei que morri ali. Muito escuro essa parte. Eita. Energético. É um monstro na água. Perigo. Mantenha a distância. Não tem mais nada aqui. Vamos entrar. Tá, aí aqui a gente vai ter que usar o secador. Se não usar o secador aqui, a gente roda. O bicho roda a gente. Então vamos lá, ó. O bicho roda a gente vai ter que usar o secador. O que foi isso que você pegou? Isso era um precioso doutorado? Não. Bem, então era um magnífico tubo prateado? Também não. Talvez fosse apenas um tubo imundo de aço que você jogou. Verdade. Finalmente, encontrei uma pessoa honesta. Em retribuição, eu darei ambos os tubos, de ouro e de prato. Aí, agora sim, tudo prateado. Não é mais forte, porém, muito bom quanto a vampira. Deixa eu usar esse aqui. Olha lá, ó. O tentáculo do monstro ali. Precioso tubo dourado. Deixa eu ver pra onde. Trancado aqui. Eita, tem um bicho bugadão ali. Então, eu vou pular aqui. Seguir o caminho mais fácil. Vamos continuar. A batucada. Pai. A batucada. Estamos chegando no chafal, hein. Tô chegando no chafal, hein. Tô chegando no chafal, hein. saímos do esgoto né galera vou finalizando o vídeo por aqui porque já vai ficar muito longo e agora vou lá só achar um save isso aqui ó minha deixa pra finalizar o vídeo é isso aí gente vou salvar aqui espero que tenha gostando da série vou trazer mais para o canal aqui deixe sua inscrição seu like me ajuda muito e até a próxima valeu E aí